Você que se liga no programa Minha Terra, eu falo agora com o Eric Sem Mafra, ele que é natural aqui da Gênesis do Iguaçu, nascido em Porto União, ele atualmente é major do Corpo de Bombeiros do Paraná, mas ele também é formado bacharel em Segurança Pública pela Academia Policial Militar do Guatupê, também bacharel em Direito pela Universidade Paranaense. Também tem experiência na área de Segurança contra Incêndio, Pânico, Defesa Civil, Salvamento Aquático, Salvamento em Altura, Mergulho e Segurança de Autoridades. Já trabalhou nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Cianorte, Pato Branco e Francisco Beltrão, enquanto Bombeiro Militar. E nos últimos três anos trabalhou em Brasília, atuando pela Força Nacional de Segurança e também no Ministério da Justiça, ele fala conosco, além de todo esse currículo aí do Eric Sem, além de tudo isso, ele é aqui da nossa região, ele é filho da terra. E para quem não conhece, o Eric Sem é filho do Mafra, nosso grande Mafra, que é bombeiro de Porto União aqui. E o Eric Sem é do Bombeiro de União da Vitória, não, do Paraná, né? O Eric Sem, ele, atuando nessa área de segurança, ele viajou muito, ele faz curso, enfim. Ele conhece praticamente o mundo inteiro. Quem segue ele nas redes sociais lá vê o quanto esse rapaz viaja, seja a trabalho ou seja a passeio também. Mas ele gosta de conhecer novos lugares. E é disso que a gente vai falar hoje. Além disso, ele também é um dos fundadores do Podviagem, podcast que está bombando aí, que fala sobre viagem, turismo, sobre tudo isso. Eric, seja bem-vindo ao programa Minha Terra. Uma satisfação, Marcelo Schleller, participar do seu programa, programa que valoriza a nossa região, a nossas gêmeas do Iguaçu, ao nosso povo. Estou à disposição aqui para contribuir, para somar e falar sobre tudo o que envolve a nossa região, turismo, local, regional. Estou à disposição para somar aí no seu programa, nosso secretário de Agricultura de Rio de Janeiro, Marcelo. Obrigado, Eric Sem. Como que surgiu esse gosto por viajar, por conhecer novos lugares? Conta um pouquinho dessa paixão aí que você, claramente, você demonstra aí nas suas publicações, nas suas falas aí que você tem falado. Como que surgiu isso? Eu penso que a gente não nasceu para ficar num lugar só. Nosso tempo de vida é curto, né? Vamos pensar que uma pessoa aí vive 80, 90 anos, se tiver sorte. E fica bem de saúde. Então, a gente tem que tentar, na medida possível, conhecer o mundo, né? Esse nosso mundo, de meu Deus, cinco continentes habitáveis aí, que a gente pode visitar, que a gente tenha a oportunidade de conhecer novas culturas, o jeito que as pessoas vivem, e ir em locais que as pessoas têm tão pouco e são, às vezes, mais felizes do que quem tem muito. E isso me motiva a conhecer pessoas, a viajar o mundo, a deixar de comprar um bem material, a deixar de trocar de carro, às vezes, a deixar de comprar alguma coisa material que o mundo capitalista, o mundo consumista, fica fazendo propaganda, vai no shopping, compra isso, compra aquilo. Então, eu sou aquele que eu deixo de comprar um bem material para poder fazer uma viagem, para ir em um lugar que eu não fui. Muitas vezes, até dentro do Brasil, você fazia uma viagem para o Nordeste, ou para o Norte, ou o Brasil, um país de riquezas naturais, tão bonito, e a gente conhecer um lugar, às vezes, que é perto de nós, e a gente não vai, não conhece. Então, tudo isso aí me faz querer viajar e conhecer mais desse mundo. Quantos países você viajou? Já sabe, já tem? Você tem lá um caderninho de quantos países você já viajou? Quantos lugares você já foi? Já tem, já tem. No Brasil, eu conheço 25 estados. Então, ainda me falta Roraima e falta o Acre. São estados mais longe para nós, né? São estados mais difíceis de chegar no Norte do Brasil, e caros também, uma passagem aérea para lá é muito caro. Então, são os dois estados que eu nunca fui no Brasil. E no mundo, eu conheço 90 países. É uma bagagem tanta, né? Diga-se de passagem. E o que mais te chamou a atenção nessas cruziagens dentro do Brasil? Muitas pessoas viajam para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para Cancun, para outros lugares caros, e às vezes deixam de conhecer uma praia no Brasil, ou tão bonita quanto, ou até mais bonita, por desconhecer, ou por valorizar mais o que tem lá fora, ou pelo status de dizer que foi para o exterior, então, eu digo que o nosso litoral é muito abençoado, a gente não tem desastres naturais, então, as músicas já falam, é um país abençoado por Deus, um país tropical, e eu vejo que tem muita coisa, não só no litoral, no interior do Brasil também, floresta amazônica, as cataratas do Iguaçu, estão aqui do nosso lado de Porto União, ainda nada mais que 10 horas de carro, nem isso, até um pouco menos, talvez, para você conhecer as mais bonitas cataratas do mundo, não tem nenhuma queda de água hoje no mundo, que é mais bonita que as quedas das cataratas do Iguaçu, e está do nosso lado, então, são pontos turísticos aí que vale a pena conhecer, e a gente tem que valorizar nossos pontos turísticos. Bom, a gente falou de mundo, falou de Brasil, vamos falar um pouquinho da nossa terra aqui, o programa é Minha Terra, então, a ideia é levar o que a gente tem de melhor aqui da nossa região, e, conta para nós, antes de você começar a viajar o mundo, você viajava com a família quando você era pequeno, aqui na região, você visitava lugares, você gostava, isso já vem desde infância, como que é? Desde que eu era moleque, eu tinha uma bicicletinha, que o meu pai me deu, nas condições de vida que nós tínhamos, condições humildes, que eu me criei aí em Porto União, e eu tinha uma bicicleta, então, desde 12, 13 anos de idade, eu lembro de eu pegar a bicicleta, e vou lá na cachoeira do quilômetro 13, pegava a bicicleta e ia lá no quilômetro 13, que na época, para quem tinha 12, 13 anos, era longe, era muito longe, você pegar a bicicletinha e ir lá no quilômetro 13, hoje, você pega um carro e vai, é fácil, eu lembro que eu ia muito na cachoeira do Campo Alto, a cachoeira do Campo Alto era mais longe, dava coisa de 50 quilômetros para ir, ou 40, e 50 para voltar, eu não recordo agora, a cachoeira Cintura de Véu de Noivo, Cintura de Noivo, agora eu não lembro bem qual é o nome dela, então, assim, nos arredores aí da cidade, eu fazia muitas idas e vindas de bicicleta, mas não era essas bicicletas que o pessoal tem hoje, era bicicletinha, bicicletinha monarca, bicicletinha barra forte, que eu emprestava no pai, então, assim, era aquela, meio capacete, não usava, né, não ia do jeito que dava. Bom, fala um pouquinho aí sobre esse projeto, pode viagem, esse podcast que já está bombando aí, eu sigo lá, eu acompanho, e vocês dão dicas lá de viagem, contam experiências de viagem, né? Esse projeto, ele começou da união minha e mais quatro amigos, são, na verdade, são quatro homens e uma mulher, todos têm o mesmo estilo de vida, gostam de viajar, de conhecer lugares, conhecer destinos, e a gente decidiu se juntar, fazer um podcast, trazer pessoas, influenciadoras no mundo digital, pessoas que são até relativamente famosas, dentro do mundo digital, do Instagram, da vida real, com a ideia de mostrar para as pessoas, e dar informações do que a gente vê lá fora. Bem, Erickson, eu estou com o tempo já estourando aqui, gostaria de te agradecer, agradecer para você abrir um espacinho na tua agenda aí, o Major do Bombeiro do Paraná, conversando conosco aí, sobre turismo, sobre viagem, e sobre a nossa região. Sempre que puder, está aberta aqui as nossas lentes, e tenho certeza que o conteúdo desse aí, faz a diferença para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Erickson. Eu que agradeço, secretário Marcelo, muito obrigado pelo convite, pela lembrança, sempre à disposição, e seguimos em frente, pela nossa cidade, pelas nossas gêmeas do Iguaçu.